A polícia prendeu o suspeito de matar a tiros um funcionário do hospital José Frota em Fortaleza na manhã desta terça-feira. O homem detido é um ex-funcionário do mesmo hospital. A companheira do suspeito trabalha no local e o... A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.